Deixei o computador, Renato. É o seguinte... É ele, quando dá 12 segundos, ele volta a gravar automaticamente, não precisa fazer nada. Depois de 12 segundos? 12 minutos. Ah, ele volta gravando automaticamente. Obrigada. Muitas vezes é cordazinho, tem tempo que curou, é tempo, é tempo que enjeitar. Muitas vezes é cordazinho, tem tempo que curou, é tempo, é tempo, é tempo, é tempo, é tempo. Muitas vezes é cordazinho, tem tempo que curou, é tempo, é tempo, é tempo, é tempo, é tempo, é tempo, é tempo. Muitas vezes é cordazinho, tem tempo, é 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 Roder a renda Roder 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 a renda Eu vi que os ventos uniu Eu vi que a folha caiu Eu vi que relaxou Eu vi que a mata rompeu Eu vi que a flecha correu Eu vi que a porta bateu Chegou meu bagaçado Eu cheguei, vestido direitinho Eu cheguei, vestido direitinho Eu cheguei, vestido direitinho Eu cheguei, vestido direitinho Aplausos Aplausos Navio negrero no fundo do mar Correntes pesadas na areia arrastar A negra escrava se pôs a cantar A negra escrava se pôs a cantar Saravá, minha mãe evangelha Saravá, minha mãe evangelha Virou a caçamba de fundo do mar Virou a caçamba de fundo do mar Saravá, minha mãe evangelha Vem lá Barra Vem lá Barra Em bóta Na Barra Vou agarrar em Deus Como o Senhor que nos mandou trabalhar A terra boa te foi levantar Diz-me o Senhor que a nossa dor vai passar E se nós vai ver a beleza do céu e cantar Aê, aê, oi, aê Como o Senhor que as estrelas viu o sol E fez o vento amar no céu e cantar Aê, aê, oi, aê, oi, aê Como o Senhor que as estrelas viu o sol Aê, 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 oi, aê, oi, aê Aê, oi, aê, oi, aê, oi, aê, oi, aê, oi, aê E onde estão os homens, há um grande tesouro Dizem que nele é uma princesa feita Que veio junto um danço de luz Acorretados em carros de voos Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Eu não me encherar O que vai acontecer? Subi é o destino das guerras É o destino das engandas E quando o surme chegar É a sua menina que ir manda Subi é o destino das guerras Até você mudar a pernona Quando o zumbi chegar É as unhas que montar Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero amar Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ser Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Papai! Papai! Papai!